Olá, oi gente, tudo bom? Tudo certinho? Vamos tomar um apenitivo aqui antes de começar. Minha família aqui, a minha esposa, minhas duas meninas, Maria Clara e a Júlia, minha esposa Luciane, já comeram. Agora o meu tá ali guardado, vem comer também. Antes de tudo eu vou tomar um apenitivo. Tomei uma jogolinha de cerveja também, tem uma pimentinha, põe ela no lanche, tem outra dessa também põe ela no lanche, mas daqui a pouco nós vamos comer. Mas antes de tudo eu tomo um apenitivo, né? Toma uma pinga do Engenho, nosso amigo aí, uma pinga boa, certo? Pusamos a geladeira pra dar uma esfriadinha, porque chegou agora. Chegou ali agora, então nós já está meio quente, andando cá, fui dar uma esfriadinha pra tomar. E o tempo também tá chovendo, graças a Deus. Então, vou fazer um... Uma demonstração dessa pinga, é boa demais, viu? Pensa numa pinga boa. Quem quiser, eu falo o lixo. Aí, diga pra mim aí, eu mando onde que é a pinga e eu falo o lixo dela, tá bom? Falou, Jé? Toma ela. E aí, pinga boa, hein? Rapaz, chega a ser doce, hein? Ó, quem gostou da pinga e gostou de mim aqui no meu comentário aqui, inscreve no meu canal lá, viu? Beleza? Então tá bom, inscreve lá que nós estamos juntos, beleza? E assiste nós lá. Um abraço pra todo mundo. E aí, vamos lá.